Foi lançada hoje em Londrina a Semana Mundial de Amamentação. O tema é Amamentação e Trabalho. Para dar certo, o compromisso é de todos. A abertura foi na sede da Regional da Federação das Indústrias do Paraná. A semana tem a participação do Comitê de Aleitamento Materno, 17ª Regional, hospitais e outras entidades. Na programação, haverá palestras, oficinas e outras práticas sobre a importância do aleitamento materno. Segundo pesquisas já realizadas, as mulheres estão amamentando mais. Porém, ao quarto mês, ela para de amamentar. E a volta ao trabalho é um dos fatores principais dela não amamentar mais. Então, nós temos que pensar em como essas empresas, como que ela pode voltar ao trabalho e como que ela pode conseguir, com apoio não só das empresas, da família, da comunidade, da mídia, permanecer amamentando. Então, a gente sabe que não é fácil, por isso mesmo que todos nós precisamos apoiar essa mulher que amamenta.